25 centavos ano de fabricação 2011 sorte grande você tem se conseguir esta moeda recebida de troco no comércio do dia a dia pois ela nos apresenta defeito de fabricação que no mercado numismático ela vale muito dinheiro olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção muitos que não conhecem a numismática vai dizer logo essa moeda vai valer apenas o seu poder de compra que é de 25 centavos e muitos estão corretos por falta de conhecimento às vezes você pode conseguir ela no meio circulante devolve ela de volta no comércio do dia a dia apenas o seu poder de compra só que no mercado numismático caso sua moeda venha apresentar esta modificação ela é uma moeda valiosa porque ela é rara de estar conseguindo não são todas as moedas de 25 centavos o ano 2011 que vai estar da mesma forma que esta nos apresenta ela tem um defeito um defeito especial e que chama muita atenção dos colecionador e que fica escondido então você tem que manusear muito bem a sua moeda porque ela pode passar despercebido a qualquer momento observe só que aqui o reverso ele tá perfeito não temos nenhuma modificação temos aqui os design cunhado isso é padronizado para apresentar em quase todas as moedas existe uma outra que pode apresentar desgaste no cunho e pode apagar esse design que vocês estão vendo dessa minha moeda o bordo ele tá acirrilhado isso também é padronizado no momento a moeda está comum quando eu vou dar o giro na rotação de cunho que é o alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo temos que deixar a legenda centavos em linha reta na horizontal nesta forma e você faz o giro de cima para baixo isso equivale para todas as moedas do plano real e ao encontrar o busto do deodoro tafonseca na sua moeda desta forma saiba que você deparou com uma preciosidade aqui nós temos um erro de fabricação absurdo da rotação de cunho ela está com reverso o busto horizontal para a direita o correto das suas moedas apresentar o busto do deodoro vai sair desta forma muita das suas moedas vai apresentar nesta posição isso também equivale para as outras moedas de 50 centavos que temos o busto do barulho branco 1 real com a emfix da república 5 centavos tem tiradentes 10 centavos dom pedro primeiro a de 1 centavo tem pedro alves cabral fazendo giro vai apresentar muita das moedas nesta posição que é o alinhamento normal mas olha só o giro do anverso para o reverso e temos aqui o design posicionado para a esquerda é por este fator que essa moeda ela vale muito dinheiro para colecionadores vamos conferir os valores sugeridos de acordo com o catálogo de moedas com erros e também as negociações nas redes sociais e aqui nós temos o catálogo de moedas com erros catálogo ilustrado de moedas do Brasil e essa peça aqui do reverso horizontal nós temos aqui a ilustração o ano 2004 aqui nós temos várias datas lembramos a todos vocês não são todas as datas que há conhecimento no reverso horizontal tanto à direita quanto à esquerda e às vezes você pode encontrar numa peça que não está catalogada a moeda de 25 centavos ano 2011 o valor sugerido para ela no reverso horizontal à esquerda é de 60 reais assim como temos uma demais quantidade de data neste valor e como todos podem verificar esta peça que ela tem um erro espetacular do reverso horizontal para a esquerda essa moeda encontrei ela através do garimpo e é uma felicidade muito grande quando o deparo com uma peça de reverso horizontal o reverso invertido e também outros tipos de defeito porque não são fácil e quem garimpa sabe quando encontramos peças com um tempero especial que são as modificações no momento da cunhagem é uma alegria imensa que não há preço que pague o valor sugerido de 60 reais é um ponto de referência para suas negociações caso você queira negociar o valor negociado nos grupos de whatsapp e facebook ele fica na faixa de 30 a 60 reais podem ter uma alteração tanto para mais quanto para menos uma peça significativa com defeito absurdo que você não vai encontrar ela todos os dias e que vale um bom dinheiro em comparação com seu poder de compra e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê um joinha compartilha com os seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançado já ganhe você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima